Olá galera, sejam bem-vindos. Você é meu convidado para mais uma videoaula de maratona de resolução de questões de matemática do Goiás Bem no Enem. Hoje é sobre juros simples e compostos. Então, mais uma vez, eu sou o professor Fabiano Rabelo, do Colégio da Polícia Militar Fernando Pessoa. Você está no Goiás Bem no Enem, uma iniciativa do Governo Estadual de Goiás e da Secretaria de Educação. Sabe para quem? Para você, que quer se dar muito bem no Enem. Vamos nessa! Questão de número 1 do Enem de 2018. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas, são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de um ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. Então, tem o quadro aqui e ele quer saber qual é a quantia que deverá ser desembolsada pelo rapaz, em real. Bom, note que aqui nós temos o valor do carro em cada uma das três lojas, o valor do carro usado, o valor do carro novo e o percentual de juros. O que nós vamos fazer, então? Bom, o valor do carro usado é o valor do carro que ele vai deixar na loja. É o valor que cada loja vai pagando no carro dele, o valor do carro novo que ele deseja em cada uma das três lojas e o juro. Somos tentados a olhar para esse R$26.500 e já deduzir que aqui ele vai ter o melhor negócio, já que é o preço mais barato do carro novo. Mas veja, pode ser que não seja bem assim. Estaria muito na cara e o Enem não trabalha dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos analisar a situação nas três lojas. Então, aqui estão as situações das três lojas, A, B e C, com o preço do carro novo que o rapaz deseja, menos o preço que a loja, cada uma das três lojas, vai pagar no seu carro usado. Então, na loja A, a diferença entre esses valores é de exatamente R$15.000. Na loja B, essa diferença é de R$14.000. Enquanto que na loja C, essa diferença é de R$14.500. Então, está aí as subtrações. Bom, então, o que a gente vai calcular agora é o percentual de juros de cada uma dessas três lojas em cima de cada um desses valores. Opa, tem um zerinho a mais aqui, desculpa. Vamos lá. Então, a situação vai ser a seguinte. Na loja A, eu preciso saber quanto é 18% ao ano em cima desses R$15.000. Então, você vai fazer a multiplicação de R$15.000 vezes R$1,18. Que é para dar lá o tempo exato do financiamento, 18% a gente sabe que é 0,18. Para calcular o juro aqui de um ano, 1,18. Para fazer uma conta mais direta. Então, você vai lá no seu cantinho lá, faz essa continha de R$15.000 vezes 1,18. Multiplica como se fosse R$15.000 vezes 118. Não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo. E joga duas casas lá após a vírgula do resultado. Esse resultado, ele será de exatos R$17.700. Esse vai ser o valor que o garoto vai pagar lá pelos R$15.000 que ele pegou, tomou emprestado, vamos dizer assim, que ele vai ter que financiar com juros simples. Após um ano, ele vai ter pago R$17.700. Na loja B, ele vai fazer lá os seus R$14.000 vezes o juro, né? O juro da loja B é de 20% ao ano. Então, vamos multiplicar isso aqui por 1,20. Continha feita aí no cantinho do papel, a gente vai ver que ele vai ter que pagar R$16.800. Enquanto que na loja C, esses R$14.500 aí que ele vai ter que financiar, há juros de 19% ao ano, ou seja, vezes 1,19. Quando a gente fizer nossas contas, nós com certeza encontraremos R$17.255. Então, é claro que o valor menor aqui é o da loja B, R$16.800 ao final de um ano. Então, está aqui a nossa opção. Questão de número 2, Enem de 2020. Um investidor deseja aplicar R$10.000 durante um mês em fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou dois tipos de aplicações financeiras. A aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxas administrativas mensais são apresentadas no quadro. Então, é um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Vamos lá. Consideradas as taxas de rendimento administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor? E qual será esse valor? Então, na questão anterior, a gente queria o menor valor, né? Porque era o valor que o rapaz ia pagar. Nessa, nós queremos o maior de todos, ou seja, porque é um rendimento. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem duas coisas para analisar, né? A aplicação aí na aplicação básica e a aplicação pessoal. Na aplicação básica, a primeira que eu vou analisar aqui, o que acontece é que ele tem lá um juro de 0,542% para jogar em cima dos 10 mil que ele tem. Então, vamos lá. Os 10 mil dele serão multiplicados, desse investidor, né? Serão multiplicados por 0,542. Esse é o juro mensal, tá? Então, vou multiplicar exatamente por isso. 0,542, tá? Bom, como é que você vai fazer essa conta aqui? 10 mil vezes 542, normalmente, tá? 0,5... Multiplica normalmente. No resultado final, você coloca, conta três casinhas e joga a vírgula, tá bom? Então, esse resultado vai ser exatamente R$54,20. Tudo bem, vai render isso. Mas veja, tá? Existe uma taxa mensal que vai ser cobrada. Então, olha só. O R$54,20 que vai render para ele aí, vai ser descontado R$0,30. Poxa, que bom. Só R$0,30? Então, vamos lá. Vamos descontar R$0,30. Isso aqui vai cair, então, para R$53,90. Isso na aplicação básica, tá bom? Vamos pensar agora na tal da aplicação pessoal. O cálculo vai ser o mesmo. Quando ele aplicar os seus R$10 mil nessa aplicação pessoal, ela vai render juros de 0,560%. Então, 0,560%. Tudo bem. Isso aqui, então, feitas as contas lá, repito, você multiplica 10 mil, como se estivesse multiplicando 10 mil por 0,560, sem se preocupar com vírgula. No final, conta uma, duas, três casinhas, vírgula, lá e você vai ter o resultado de R$56. Tudo bem. Ele vai ganhar R$56, só que, veja, que quando a gente, nessa taxa pessoal aqui, é cobrada uma taxa de 3,8% sobre o rendimento mensal. Meu Deus do céu. Então, o que vai acontecer aqui com a taxa? Os R$56 que ele acabou de ganhar vai ter que ser multiplicado aí 3,8%, tá? 3,8%, só para deixar bem claro, 0, casinha, 0,38, tá? Então, é isso aqui que a gente vai multiplicar. Isso aqui será igual a R$2,2, vamos dizer aí, R$128. Bom, eu ainda não sei qual vai ser o rendimento, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no R$56, que foi o que rendeu, eu vou descontar aqui R$2,128. Pode fazer até R$2,12 mesmo, tá? Faz R$56 menos isso aí. R$2,13. Vamos arredondar então para R$2,13, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, R$56 menos R$2,13, vai dar aí R$53,87, que é o que rendeu aí na aplicação pessoal. Parece que a básica rendeu R$3,00 a mais, né? Olha, coisa boa. Então, a gente vai ficar com ela. A básica com rendimento de R$53,90, opção A. Questão 4 do Enem de 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá valor de R$204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de... Bom, então é como se fosse assim, né? Eu tenho as parcelas. Eu tenho as parcelas aqui. São duas parcelas. Uma de R$202,00 e a outra de R$204,02. Então, o produto foi pago com essas duas parcelas. Eu quero saber o seguinte. Foi cobrado juros compostos de 1% ao mês. Então, quanto será que ele pagou lá no início? Então, foi parcelado com juros compostos de 1% ao mês, em duas vezes, evidentemente. O texto não fala, mas está escrito aqui que são duas parcelas. Eu quero saber qual foi o valor inicial lá. Se você parar para lembrar aqui, montante de uma aplicação de juros simples é o capital vezes 1 mais a taxa, elevado ao período. A gente costuma chamar de T, tem gente que coloca N. Tudo faz. Isso realmente não é tão importante assim. Tá? Então, vamos lá. O que eu posso deduzir aqui, então? Bom, o montante da primeira parcela, vamos calcular aqui a primeira parcela, tá? Primeira parcela aqui, vamos lembrar. Eu tenho o valor da primeira parcela, que é de R$202,00. O que eu não sei é quanto foi aplicado. Hum, deixa aqui. Tá? Vezes 1 mais a taxa, que é de 1%. Então, vamos colocar aqui 1% é o quê? 0,01, né? Elevado ao tempo de aplicação. Bom, na primeira parcela só tem um mês decorrido. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Bom, esse elevado a 1 não muda nada. Vai dar 1,01 vezes C. Ou seja, o meu C, na verdade, é 202, dividido por 1,01. Professor, como é que eu faço essa divisão sem calculadora, na mão mesmo, assim? Não tem problema. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Uma das ideias que eu posso dar aqui é a seguinte. Você vem aqui, já que o problema é a vírgula, dá uma multiplicadinha aqui por 100, ó. Se você multiplicar todo mundo por 100, você vai encontrar 20.200 dividido por 101, tá? E aí você vai lá e faz a divisãozinha euclidiana lá, do jeito que você aprendeu, tá? E, com certeza, você vai encontrar aqui o valor do capital de 200 reais exatos. Então, significa o seguinte. Se o capital é de 200, inicial, para a primeira parcela é de 200, então é porque foi dividido em duas parcelas de 200. Veja bem a conclusão, tá? São duas parcelas de 200. E, portanto, o valor inicial lá é 400. Deixa eu explicar melhor, tá? O que a gente fez aqui foi achar o valor que ficou para a primeira parcela. Então, a gente tinha lá um valor inicial que foi dividido em duas partes iguais. Na primeira, juro de 1% ao mês, tá? Na segunda, juro composto. Ou seja, você deve ter aprendido com o seu professor que na segunda parcela vai incidir exatamente 1%, mas sobre o saldo devedor da primeira, tá? É assim que funciona o juro composto. Obviamente, o valor inicial, então, era de 400. É isso que vai para a nota fiscal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like. Se inscreve no canal Goiás Bênia Neném, que é feito para você. Fique com Deus e até a próxima. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri